Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, eu quero falar com vocês um assunto muito sério, quero ser muito transparente com vocês, como eu sempre fui, para que vocês tenham a melhor informação, tá? Por isso eu vou pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, para você de fato entender, para você não perder nenhum tipo de informação, tá bom? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho de notificações para que você possa ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E também, pessoal, convido a todos a conhecer a minha página no Instagram, tá? Me siga lá, aprenda mais consignado, todo dia tem informação importante lá também, tá certo? Então eu espero todos vocês na minha página do Instagram, ok? Vamos lá, pessoal. Olha só, como eu falei, eu tenho um assunto sério para falar com vocês, eu tenho recebido diversas mensagens, tá? Relacionadas ao dia 13. Mas como assim, Aniele? Relacionadas ao dia 13. Bom, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, não é verdade? Afinal de contas, estamos esperando aprovação de cartão benefício, estamos esperando o fim das nove linhas, estamos esperando o empréstimo do Auxílio Brasil também ser aprovado, e até o presente momento nós temos várias informações ao mesmo tempo, certo? Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, nos últimos dias eu tenho recebido diversas mensagens, tá? De pessoas dizendo que recebeu mensagem, tanto do Banco Pan quanto do Banco BMG, onde informa que as aprovações do cartão benefício começam a partir do dia 13. Pessoal, olha só, eu quero até saber de vocês, se vocês receberam esse tipo de mensagem por parte do Banco Pan ou por parte do Banco BMG. Registra aqui nos comentários que eu preciso muito dessa informação, tá? Porque não foi uma pessoa, duas pessoas que me trouxeram essa informação, são diversas pessoas, tá? Dizendo que receberam esse tipo de mensagem por parte desses dois bancos, dizendo que as aprovações do cartão benefício começariam a partir do dia 13. O que eu tenho para falar para vocês referente a essa informação? Até o presente momento, não saiu nenhuma informação oficial por parte nem do Banco Pan e nem do Banco BMG trazendo este tipo de informação. Por que eu tenho que trazer desta forma para vocês? Eu não estou dizendo que é mentira essa questão das pessoas estarem recebendo esse tipo de mensagem. Mas eu, como correspondente bancária, não recebi nenhum comunicado oficial, não recebi um e-mail, não recebi nada por parte dos bancos trazendo esta informação para a gente. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a este tipo de informação, tá? Por isso, até mesmo que eu estou perguntando a vocês quem já recebeu este tipo de mensagem, tá certo? Eu estou acompanhando aqui, nós até mandamos já comunicado para estes dois bancos pedindo este tipo de informação se realmente é verdade essa informação, se realmente a partir do dia 13 vai começar as aprovações do cartão benefício. Por quê? Eu preciso trazer aqui para vocês a informação verdadeira, a informação oficial. Eu preciso ter recebido por parte dos bancos para que eu possa transmitir a todos vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês receberem este tipo de mensagem, mas aí acende um alerta. Caso tenha pedido para você clicar no link, caso tenha pedido para você ligar no 0800 ou qualquer outro número que seja, não faça, tá? Porque não sabemos também se é por parte de fraudadores. Afinal de contas, é um momento em que eles se aproveitam justamente para conseguir roubar dados, tá? Então, fique muito atento em relação a este tipo de mensagem, tá certo? E assim que os bancos me responderem, assim que os bancos trouxerem uma informação oficial, eu vou trazer aqui no canal em primeira mão para vocês, tá? Para que vocês possam ficar atentos em relação a isso, para que vocês possam ficar bem informados em relação a isso, mas eu tenho que ser muito sincera, muito transparente, como eu sempre fui com vocês, e dizer que até o presente momento, até a gravação deste vídeo, nenhum banco, nem o Banco Pan, nem o Banco BMG, tinha soltado nenhum tipo de informativo referente a esta data, tá? Dizendo que a partir do dia 13 vai começar as aprovações. Então, até o presente momento, não está confirmada essa data, ok, pessoal? Não está confirmada essa data. Temos que aguardar até mesmo um comunicado oficial por parte do Dataprev, que ainda não saiu. Até o presente momento, o Dataprev não nos trouxe nenhum tipo de comunicado oficial dizendo, olha, a partir do dia tal vai começar as aprovações. Portanto, pessoal, atenção redobrada a qualquer tipo de mensagem que vocês recebam, tá? Para que vocês não caiam em nenhum tipo de golpe. E assim que eu tiver uma informação oficial, eu venho compartilhar aqui com vocês. Tá certo, pessoal? Ficou claro agora as minhas explicações? maravilha! Então, compartilha esse vídeo porque mais pessoas precisam saber, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!